Sejam envolvidos pelas chamas! 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 Filho do fogo! Amor e explosão! Sejam envolvidos pelas chamas! 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 Em breve, todos conhecerão toda a força do arcano! Magia? Isso é arcano. Aliado eliminado. Amor e explosão! Glorioso! Seu time destruiu uma curta eliminação. Meu professor não pode simplesmente me entender. Grilho do fogo! Amor e explosão! Aliado eliminado. Seu time destruiu uma torre. Lentário! Dupla eliminação. Você não pode escapar das minhas explosões. Aliado eliminado. Aliado eliminado. O aliado abasteu a tartaruga! Sinta o calor do deserto. Nossa torre foi destruída. Em breve, todos conhecerão toda a força do arcano. Associa! Inimigo eliminado. Aliado eliminado. Aliado eliminado. Filho do fogo! Amor e explosão! Amor e explosão! Aliado eliminado. Aliado eliminado. Não eliminado. Talvez eu devesse fazer uma prancha de skate. Meu professor não pode simplesmente me entender. Filho do fogo! Amor e explosão! Amor e explosão! Inimigo eliminado. Eятão eliminado. Inimigo eliminado. Inimigo eliminado. Nossa torre está sob ataque. Inimigo eliminado. Filho do Fogo Amor e Explosão O Aliado Abateu Loco a Eliminação Você Não Pode Escapar Das Minhas Explosões Seu Team Destruiu Uma Torra Filho do Fogo Amor e Explosão Inimigo Empurecido Centralizado Seu Team Destruiu Uma Torra Filho do Fogo Amor e Explosão Sua Eliminação Em breve Todos Conhecerão Toda A Força Do Arcano Seu Team Destruiu Uma Torre Inimigo Eliminado Filho do Fogo Sanguinário Totalizado Inimigo Empurecido Sua Eliminação Inimigo Aliado O Eliminado Talvez Eu Devesse Fazer Uma Prancha De Skate Magia? Não Isso É Arcano Filho do Fogo Filho Do Fogo Amor e Explosão Vem Música E aí Filho do Fogo Amor e Explosão Sinta o calor do inferno. O aliado abateu o Lorde. Centralizado. Florecido. Amor e explosão. Inimigo eliminado. Eliminado. Filho do fogo. Amor e explosão. Imparável. Seu time destruiu uma torre. Mastroso. Filho da eliminação. Se destruiu uma torre. Vitória! Embalo! Minha terceira. Filho da eliminação. Minha terceira. Seu time destruiu uma torre. Miriam, a palavra desculpa. Pagano! No meio do que a sua mãe. Lvenção e a sua mãe. Amor e a sua mãe. Sua mãe. A CIDADE NO BRASIL 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 Acabe com eles! Chapas a caminho! Sinta o calor do inferno! Meu professor não pode simplesmente me entender? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Magia? Não! Isso é Arcanum! Você não pode escapar das minhas explosões! Não! 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 Reunam-se! O aliado abasteu a tartaruga! O aliado eliminado! O inimigo eliminado! O inimigo eliminado! O aliado eliminado! Talvez eu devesse fazer uma prancha de skate! Em breve, todos conhecerão toda a força do arcano! Filho do fogo! Amor e explosão! Reunam-se! Meu professor não pode simplesmente me entender? Magia? Não! O aliado eliminado! O aliado eliminado! O inimigo eliminado! O inimigo eliminado! Talvez eu devesse fazer uma prancha de skate! A chama do mundo é o meu domínio! O inimigo eliminado! Meu professor não pode simplesmente me entender! O inimigo eliminado! O inimigo eliminado! Fico eliminado. Magia? Não. Isso é Arcanum. Fico eliminado. Fico eliminado. Fico eliminado. Uma torta. Variável eliminado. Filho do fogo. Amor e explosão. Actividade. Primamente", ele deve intermediá-la. El vehicle e os elétrons divisionados já se susc accompanied! Disertalizado! Amor e explosão! Nossa torre foi destruída! Nossa torre passou o ataque! Atenção! Talvez eu devesse fazer uma prancha de skate. Nossa torre passou o ataque! Seu fim destruiu uma torre! Amor e explosão! Filho do fogo! Amor e explosão! A chama do mundo é o meu! O inimigo eliminado! Aliado eliminado! Em breve, todos conhecerão toda a força do Arcano! Seu time destruiu uma torre! Nossa torre está sob ataque! Reúna-os! Nossa torre! Filho do fogo! Amor e explosão! Você não pode, nem me marcar! Jovem! Amor e explosão! Você foi o mesmo, Nath! Se ele chama! Jovem! E a eliminação inimiga! O inimigo abateu o lobo. O inimigo eliminado. Sua eliminação. O inimigo sanguinário. Meu professor não pode simplesmente me entender. Nossa torre está sob atalha. Inimigo pretende. Sua eliminação inimiga. Nossa torre está sob atalha. Nossa torre está sob atalha. Inimigo eliminado. O inimigo eliminado. Meu... Fogo. Inimigo eliminado. Inimigo glorioso. Minha torre está sob atalha. Nossa torre está sob atalha. Filho do fogo. Amor e explosão. Minha torre está sob atalha. O inimigo é capaz do que ele está sob atalha. O inimigo é capaz de lidar com a mão. Quero que ele está sob atalha. Infurecido. Minha torre está aberto. Talvez eu devesse fazer uma prancha de skate. Aliado eliminado. Aliado eliminado. A torre da base está sob ataque. Em breve, todos conhecerão toda a força do arcano. A chama do mundo é o meu domínio. Filho do fogo. Amor e explosão. Meu professor não pode simplesmente me entender. Você não pode escapar das minhas explosões. Aliado eliminado. A torre da base está sob ataque. Alguém já expliquei as armas! Seu time destruiu uma torre. Reunam-se. A torre da base está sob ataque. O seu time destruiu uma torre. Reunam-se. Reúnam-se Filho do Fogo Amor e Explosão Um aliado inimigo Aliado eliminado Inimigo lendário Aliado eliminado Inimigo eliminado Dupla eliminada Seu time destruiu uma torre Reúnam-se Inimigo empurecido Reúnam-se Amor e Explosão Inimigo lendário Seu time destruiu uma torre Inimigo 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 Inimigo